Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Faustino Mumbica do Partido Unidas. Se faz favor. Em cima da hora. Angolanas e angolanos, Enquanto o Grupo Parlamentar da Unido, na discussão da Lei Geral do Trabalho, buscamos sempre assumir a responsabilidade legislar com missão para incentivar o espírito da honestidade laboral, de parceria e compromisso pelo bem comum entre o trabalhador e o empregador. Excelências, A nossa história mostra que o poder vem insistindo em errar conscientemente. E o que mais incomoda é que parece haver prazer em adotar medidas politico-legislativas que impõem aos cidadãos sacrifícios enormes que são evitáveis. Por exemplo, o contrato por tempo indeterminado era a regra, ao passo que o por tempo determinado há exceção. Quando as partes de uma relação laboral sabem a partida que ela é para durar, conhecerem bem os termos e as condições mais solidários e comprometidos se tornam e maior será a motivação e a produtividade. A economia cresce. Levamos oito anos para quem governa perceber que é o mais recomendado. Contudo, mais vale tarde do que persistir no erro. Dignos trabalhadores e empregadores, não é demais lembrar que em 2015 votamos contra a Lei Geral do Trabalho porque alguns dos valores essenciais, como o acima referido, tinham sido suprimidos. Na verdade, moveu-nos sempre o espírito de assegurar uma lei que sirva bem os interesses. Hoje votamos a favor, porque na especialidade conseguimos dar um passo na direção certa que ainda não é o desejado, mas já é um bom começo. Estamos conscientes que ainda existem zonas cinzentas, pelos que seremos cada vez mais atuantes para que ninguém se aproveite das insuficiências ainda presentes na lei. O grupo parlamentar da UNITA reitera o que mais poderia ter feito se fosse maioria. Fez o que as circunstâncias hoje permitem. É preciso rigor e justeza na aplicação da lei. Só assim as famílias e as empresas irão prosperar. Bem haja aos trabalhadores e aos empregadores e famílias. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça